Segunda-feira, dia 12 de junho, foi o último dia grande dessa temporada de eventos de games, com o Ubisoft Forward e o Capcom Showcase. Um deles foi bom. O outro... não. Pelo menos, a gente vai começar de um jeito positivo. E até um pouco nostálgico, porque o Ubisoft Forward foi o mais perto que a gente chegou de uma apresentação no formato clássico, se você quiser chamar assim, das conferências da E3. Pra bem e pra mal. Mas ainda assim, foi um evento surpreendentemente bom, ainda mais considerando o quanto a Ubisoft anda mal das pernas nesses últimos anos. A apresentação já teve início em clima de conferência da E3, com o anúncio oficial de Just Dance 2024, que sai em 24 de outubro. Ele contou com um número musical e um lembrete não muito sutil de que agora Just Dance é uma modalidade olímpica, porque ele vai estar nos Jogos Olímpicos de Esportes 2023, que rolam no fim de junho. Inclusive, o brasileiro Diego San tá na disputa pelo ouro pra quem quiser torcer. Mas eu sei o que você quer ver agora. Você quer ver gente azul. Avatar From Tears of Pandora recebeu um dos maiores destaques da apresentação inteira, e é um dos maiores lançamentos da Ubisoft pra esse ano. O jogo conta uma história inédita do universo de Avatar sobre uma personagem Navi que foi sequestrada quando criança e criada pelos humanos da RDA. Quinze anos depois de acordar de um sono criogênico, a sua personagem, que é customizável, tem que explorar o mundo pra se reconectar à Pandora e defender as tribos Navi das forças da RDA. Vendo o gameplay e a descrição, me parece muito um Far Cry em Pandora, o que é o molde que pelo menos faz sentido com a Ubisoft. Mas, de acordo com o PH, que viu uma demo mais extensa, o jogo não se resume só a isso, então vale conferir as impressões dele aqui no YouTube. From Tears of Pandora tá previsto pra sair em 7 de dezembro pra PC, Playstation 5 e Xbox Series. Logo depois, foi a vez de X Defiant subir no palco, com o anúncio de que o jogo vai ser lançado em algum momento do terceiro trimestre, e que vai ter um último teste público entre os dias 21 e 23 de junho. X Defiant, pra quem não lembra, é um shooter multiplayer que coloca os jogadores nas várias facções dos jogos da Ubisoft, começando com a galera de Ghost Recon, The Division e Splinter Cell, e mais tarde com um de Watch Dogs e outros lugares. Curioso pra ver como esse jogo se sai, especialmente comparado com o sucesso de Rainbow Six Siege. Seguido disso, foi a vez da primeira grande surpresa do Summer Game Fest ganhar mais detalhes. Prince of Persia, a coroa perdida, que traz a série de volta à perspectiva 2D, ganhou mais detalhes durante a apresentação, incluindo o gameplay mostrando mais o combate, exploração e a história do jogo. Vale notar que, pelo visto dessa vez, o protagonista Sargon não é o príncipe, e sim membro dos Imortais, os guerreiros de elite da Pérsia, que está em busca do príncipe Hassan em uma cidade misteriosa, onde passado e futuro se misturam. Assim como em Sands of Time, você vai poder voltar no tempo, mas também manipulando ele de formas diferentes pra solucionar quebra-cabeças e desafios. Ele também vai contar com elementos de Metroidvania, com novos lugares e segredos, sendo acessíveis depois que você ganha novos poderes. Não sei vocês, mas ele também me passou uma vibe dos jogos de God of War pro Playstation 2, só que, lógico, em 2D. Ele sai em 18 de janeiro pra PC e consoles, e eu fiquei bem curioso pra jogar ele. Prince of Persia foi seguido por Captain Laserhawk, a Blood Dragon Remix, um novo anime da cabeça do Adi Shankar, que também produziu o desenho de Castlevania. Ele chega na Netflix até o fim de 2023, e parece... esquisito? E não sei se um esquisito legal, veremos. The Division vai ganhar um jogo mobile chamado Resurgence, com previsão de chegar até o fim de 2023. Skull and Bones, ou Skull and Bones, como eu gosto de chamar ele, ganhou uma nova prova de vida no Ubisoft Forge, com um número musical da banda Home Free, anunciando um novo beta fechado entre os dias 25 e 28 de agosto. Tudo indica que esse jogo tem que ser lançado, senão a Ubisoft vai estar bem encrencada com o governo de Singapura, então fica ligado nos próximos capítulos. Roller Champions vai ganhar um conteúdo especial com os personagens de Jet Set Radio, enquanto Brawlhalla vai receber o Master Chief e o Arbiter de Rei. Não só isso, Riders Republic vai ganhar skates em 26 de setembro. E pros saudosistas de uma era passada da Ubisoft, Mario Rabbids Sparks of Hope vai ter uma DLC especial, estrelando o Rayman ainda em 2023. Logo depois, o Ubisoft Forge levou a gente pra ensolarada a ilha de Oahu, no Havaí, onde se passa The Crew Motor Fest, mais novo jogo da série de corrida da Ubisoft, que é surpreendentemente popular. Só vê que The Crew 2 ainda recebe novas temporadas até hoje. O jogo ganhou não só uma data de lançamento pra 14 de setembro, como também anunciaram que os carros que os jogadores ganharam em The Crew 2 vão poder ser importados pro jogo novo. O que é bem importante, especialmente se você quiser manter uma continuidade de público. E foi aí que entramos na sessão Assassin's Creed da apresentação. Começando com o trailer de Nexus VR, um jogo de realidade virtual que chega no fim do ano e que vai trazer missões e histórias inéditas pro Ezio, pra Cassandra e pro Connor. Esse anúncio foi seguido de um novo trailer de Codename Jade, o jogo mobile que promete trazer o mesmo estilo de gameplay da franquia no PC e consoles para os celulares, e se passa na China Antiga. Inscrições estão abertas pro beta fechado, que deve rolar durante o terceiro trimestre. Depois disso, foi a hora de Mirage. Assassin's Creed Mirage não só ganhou um novo trailer de história, como também uma demonstração de gameplay que me trouxe memórias não só de jogos passados, como de apresentações passadas da Ubisoft na E3. A julgar pela demo, a movimentação e o combate tem muito dos jogos pré-ordens, mas é lógico que eles não iam deixar tudo dos jogos novos de lado, especialmente o uso do pássaro como forma de taguear e rastrear os inimigos. O modelo dos jogos novos de Assassin's Creed é extremamente longo e cansativo pra mim, então eu fico um pouco mais animado com o jogo nesses moldes antigos, mas ainda sem jogar tudo de novo fora. Mirage sai em 12 de outubro pra PC, Playstation e Xbox, e é francamente o mais curioso que eu estive pela franquia em muito tempo, sendo bem honesto. Pra fechar o evento, como prometido no showcase de Xbox, a Ubisoft mostrou a sua visão pra Star Wars. Star Wars Outlaws ganhou uma demo bem expressiva de gameplay, e só reforçou a impressão inicial de que esse jogo é o que poderia ter sido o jogo cancelado da Respawn. Pra quem não lembra, esse era um projeto focado em Foras da Lei, e encabeçado pela Amy Hennig, de Uncharted. E durante a demo inteira de Outlaws, o jogo que mais me veio à cabeça como comparação era Uncharted. Não necessariamente em gameplay, mas pela vibe, por ser focado em contrabandistas e bandidos. A jogabilidade em si parece ter muito mais furtividade e mapas mais abertos do que jogos da Naughty Dog, mas ainda tem os seus momentos de ficar atrás de um muro trocando tiro. É difícil não ficar com o pé atrás, sabendo o histórico da Ubisoft com demos de gameplay, mas pra mim o conceito de viajar pela galáxia e fazer uns bicos pra uma galera sinistra funciona. Sei lá, tem um potencial bem claro se pensar como Star Wars Cowboy Bebop, só que focado em criminosos ao invés de caçadores de recompensa pra variar. Sem falar no cachorrinho alienígena, é difícil errar ainda. E esse foi o Ubisoft Forward. Honestamente, não esperava tanto e a Ubisoft me surpreendeu com o evento. Quem, infelizmente, não me surpreendeu foi a Capcom, mas antes de falar sobre o showcase deles, fica o lembrete de assinar o canal do The Enemy e ativar o sininho pra ficar sabendo de tudo que rola no mundo dos games. Ok, o Capcom Showcase... Foi difícil. Pra uma empresa que tem ido tão bem nesses últimos anos quanto a Capcom, ainda é meio chocante que eles ainda não aprenderam a fazer uma apresentação nesse formato direito. Foram 36 minutos que poderiam ter sido facilmente transformados em comunicados de imprensa ou colocados em outros eventos. Por isso, vamos nos focar nas coisas principais desse rolê, começando com Pragmata, que ganhou um novo trailer e um adiamento indefinido. É triste, mas considerando que a gente não sabe quase nada desse jogo, não acho que ninguém vai ficar muito chateado de os devs terem mais tempo de trabalhar nele. Depois, rolou o anúncio de uma nova coletânea de jogos de Ace Attorney, dessa vez com os remasters dos jogos do Apollo Justice, que chegam no início de 2024 pra PC e consoles. Pode ser uma boa se você, que nem eu, não foi muito de jogar portátil. Daí rolou muita coisa envolvendo o Exo Primal, do nível de muita informação ao mesmo tempo. Sério, da primeira vez que eu vi o Showcase, eu sinceramente não entendi boa parte do que eles mostraram. O importante é que vai rolar um novo beta aberto entre os dias 16 e 18 de junho, e que vai trazer mais missões de história e outros modos diferentes, incluindo um cooperativo com até 10 jogadores. Também vai rolar um passo de temporada e umas armaduras extras, e a história continua sendo contada via trailers, o que é esquisito, levando em conta que o jogo nem saiu... Enfim, Exo Primal sai em 14 de julho pra PC, Playstation, Xbox, e vai estar no Game Pass se você quiser testar. Pra fechar, o Hideaki Tsuno deu mais detalhes sobre Dragon's Dogma 2, que ganhou um trailer de revelação lá no Playstation Showcase. Infelizmente, pra quem queria, a sequência não vai ter co-op, sendo só single player. O mais perto que você vai chegar de um co-op aqui é por meio dos pawns, personagens que você pode recrutar pro seu grupo, e que podem ser de outros jogadores. O Itsuno também falou que o mapa do jogo vai ser 4 vezes maior do que o primeiro Dragon's Dogma, com inimigos velhos e novos, além de vocações inéditas pro jogador escolher. E foi basicamente isso. De novo, em quesito de Showcase, a Capcom nunca decepciona em decepcionar. Pra quem queria uma noção de uma apresentação ruim de verdade, foi essa aqui. Agora fica a pergunta pra você. O que você achou desse último dia de eventos? E da temporada de games como um todo? Comenta com a gente aqui no YouTube, e novamente, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Também confere os outros vídeos aqui do canal, especialmente a cobertura do PH direto de Los Angeles, já que ele teve a oportunidade de ver e testar vários dos jogos mostrados durante esses eventos. De resto, forte abraço, perdão pelo resfriado que eu claramente tenho aqui e você deve ter percebido, e até a próxima.